O acesso a todas as formas de educação, direito básico previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também na Constituição Brasileira, nem sempre está disponível a todos. De acordo com o IBGE, quatro em cada dez jovens negros não terminam o ensino médio. Quando se trata da população mais pobre e preta, é comum ver casos como o da Débora e da Giovânia como exceção. Hoje eu sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Paulo, mas antes disso, sou filha de Aparecida Dias e fui criada também por Maria José, duas mulheres pretas e periféricas que trabalharam a vida inteira com serviço de limpeza. Eu sou, das últimas cinco gerações da minha família, a primeira a ingressar no ensino superior público. Eu sou de um quilombo chamado Conceição das Criolas, que fica no interior de Pernambuco, município de Salgueiro, sou professora e, desde muito cedo, essa comunidade é uma comunidade que tem mais de 600 famílias, mas apenas em 1993 entrou a primeira pessoa num curso superior, que fui eu. Eu transformei minha profissão de educação, de educadora, também numa profissão militante, para que outras pessoas pudessem estudar. E começamos com a luta para construir uma escola, onde eu fui a primeira diretora dessa escola, e lá a gente implantou um processo de um currículo de educação diferenciado, e que valoriza e defende e ensina na própria escola a história daquele quilombo e de outros quilombos. E, hoje, eu tenho orgulho de dizer que nós somos um dos territórios quilombolas com maior nível de escolarização. Se falta poder público, sobra para a própria comunidade a tarefa de proporcionar mais oportunidades. Dentro dessa trajetória, eu destaco coisas que foram muito importantes para mim se constituir enquanto ser humano mesmo. Uma delas é o Projeto Gente, que era um ponto de cultura lá no Parque São Rafael, da onde eu nasci, na Zona Leste, periferia de São Paulo. E passei por pessoas muito boas e que acreditavam muito no meu trabalho. E, depois, quase terminando o ensino médio, eu conheci a Uniafro Brasil. E aí eu fui fazer cursinho pré-vestibular. Hoje, com essa sua atuação junto à Uniafro, com essas ações, como você já citou aí, algumas que vocês realizam com as crianças, com os adolescentes, principalmente nas periferias, O que representa para você, aí como experiência pessoal mesmo, poder ajudar esses jovens, poder estar perto, passar a sua experiência, enfim, correr junto com eles, para eles também tentarem, de alguma forma, transformar a realidade deles e das famílias deles? Bom, eu acho que a Uniafro, eu tenho certeza, na verdade, a Uniafro, ela transformou, é uma coisa que era muito importante, assim, para mim, que é esse processo de resgate de identidade a partir de uma perspectiva preta, assim, de me identificar enquanto mulher negra, de entender a potência e a força que isso tem e também lutar por justiça, por equidade. Igualdade que demora ainda mais na abordagem da história desses povos. Luta que frentes como a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas ainda precisa travar. O peso de vocês estarem à frente, o peso também da articulação que vocês fazem com outros coletivos, a gente conversou agora com a Débora, da Uniafro, que faz um trabalho muito bacana, exatamente. A Uniafro é uma parceira importante da Conaca. Exatamente, justamente por essa articulação que vocês têm, a gente queria falar com vocês duas. Então, qual é o peso que acaba tendo o trabalho de vocês nessas circunstâncias que a gente vive e o peso também dessas articulações de vocês estarem unidos a outros grupos, a outros coletivos? Infelizmente, só em 1988 é que a Constituição reconhece os quilombolas como sujeitos de direito. É ali que define que o Estado é obrigado a titular suas terras e é nessa mesma Constituição que diz que é preciso que a educação seja valorizada e que o Estado é que deve investir na proteção e na garantia do direito dessas comunidades. Fomos nós, quilombolas, que em 2010 tensionamos a Conferência Nacional de Educação para que a Conferência reconhecesse a educação quilombola como modalidade de ensino. É muito bacana a filosofia africana que ela traz para a gente que assim, quando uma criança nasce, toda a aldeia é responsável por criar ela. E eu acredito que quando você está dentro da periferia, quando um de nós consegue acesso ao ensino superior, ele se torna também membro extremamente responsável de fazer um processo de transformação dentro dessa comunidade.